Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo do canal, o Fire Games galera, e dessa vez aqui galera, começa o vídeo com o Alex E bom galera, Skyro, Skyro, Skyroos, Skyroos galera, olha, eu tô igual, tô igual a Michael Jackson, ai caramba, quase que eu caio, olha I got a piné, tá ligado, morro que, ah sabe qual foi o erro que foi corrigido na 14 Alex? Qual? Que quando tu dá, é, quando tu tá em shift, ai tu, tu vai lá nas opções, tu não sai do shift Ah, isso de boa coisa boa É, pro esconde-esconde é mano, porque tu já passou, eu vou, eu vou gravar mano, isso atrapalha muito Só que a gente não pode jogar 14 porque o seu lado, ele não pega, certo? Certo, no suporte, no suporte Certo, no suporte No suporte Certo Vão ficar sempre no shift porque é o mapa do dente, ai o Eder de Augusto, outro ótimo Não esqueça Oh E me fala em Eder de Augusto, né? Eu, eu tenho um modo de danho desse É? Eu também tenho Uh, poção de vida instantânea Eu também tenho um modo de vida instantânea Eu também tenho um arco Eu não te perguntei Também tenho um arco Mas eu não vou te fazer Não, eu não tô te perguntando nada Agora pega Já, já, já pega aqui o arco, já dá-lhe umas forneiras Eu só tô pegando aqui já com mais madeira Mais madeira, bom ponto Uma fornária, uma fornária, uma fornária, é que nessa ele eu vou pegar aqui um diamante Mais madeira, bom português, né Alex? É mais madeira Baú Oía O lápis azul Oí Ei, não, não é pra jogar na minha cara não as coisas Alex Pan ITNT e diamante Tu tem certeza que é dificulte tá ligado aqui? Tá Eu vou fazer aqui o Fudima pra mim Já, já fica fudima Agora Alex é muito sortudo, eu também ligabou nas tuonhas ilhas daquele Jogando esse mapa Eu nunca ia jogando esse mapa direito E Alex, teu canal não vai pra frente? Que? Teu canal Meu canal o que? Tu não tinha querido canal Eu queria meu canal, mas tá falando pra minha internet Pra eu fazer o root Tô perdendo o fiche Vou fazer o janete Como isso aí que você vai fazer janete? Quem é que o... Que eu vou colocar a creche no meu celular Como é que a minha creche tá doendo? Ah, você vai colocar crédito? Não, eu já tô fazendo Uma espadinha Meu, não quebrei Caraca, tem um pack de madeira Eu vou lá pra mim Já pega essas coisas aqui Eu já vou me cantar já Tem flecha? Não, até agora não Eu vou lá pra mim Eu vou lá pra mim pegar mais flecha Vai lá no meio, Alex Já mira no Alex daqui Não Por favor, não Já mira no Alex Não, mira Eu sou teu amigo Você sabe Então sai Vai, volta Pode voltar Eu sou teu amigo Agora, isso daqui não é o Void Isso daqui é um... O Vanderson? Não, o Void É, mano, tu tá já fudido Mas deixa eu ir lá pro meio Ah, que tu não sabe o que eu vou fazer E tu daí, tu também tem eu pra lá Não é, não é pra me matar ainda Não é pra me matar ainda Só quando chegar no meio que tu pode matar Eu já vou conseguir Ah, então vou jogar flecha Não é o favor não Não é o favor não Não, a única Por favor não Eu te dou o diamante Tá bom Pode passar então pra ela E eu te ordeno Eu tenho aqui Deixa eu ver aqui O que eu tenho de boa Eu tenho Poção Olha, uma espada de Dima Capiroto Ah é, me esqueci Maçã do Capiroto Tem maçã do Capiroto? Tem Droga, filha da mãe E essa daqui? Tem maçã dourada Amor Eu tenho XP Maçã do XP não tem Uou Eu também tenho XP Ai, fala em XP Que eu já vou lá pro Lítico, eu tô jogando Nicholas, tu quer uma calça de diamante? Merda, eu não pego Eu era pra pegar Nicholas, tu quer? Calça de diamante? De diamante? Eu tenho uma aqui Na minha mão Tá Pode jogar daí Interpil, né? Interpil agora Interpil agora Ajudava muito Não Por favor, não mata Tá, tá Vai, vai, vai Então eu tiro o arco da mão Eu tô passando de vídeo Estantarinho Que eu tenho que comer logo com ela Deixa eu te pegar as coisas aqui Não é jogar Não, para, Nicholas Para Consegui Foi isso, galera